Olá filha e bem-vindos ao canal Um passo à frente Nós somos os filhomitos E hoje vamos fazer o Amigo Secreto Hoje acordei que dia tão diferente Porque eu vou dar um passo à frente O Fafá é um youtuber tão diferente Vejo eu, vejo tu e vê toda a gente Vem aí Isto é Fafá É Natal, dia de festa Até à meia-noite Ninguém dorme a cesta É Natal, dia de festa Até à meia-noite Ninguém dorme a cesta Já é Natal Oh, oh, oh Lança, lança, lança Ó, gê, lança Ó tá Estão lindos, eu quero saber quem é que está pronto para a troca de presentes ao Amigo Secreto É eu Quem é que está pronto para a troca de presentes É eu Eu vou ter dez papéis Porquê? Porque o Gonçalinho vai participar com vocês Ele vai trocar um presente para vocês E cada um vai receber um papel E vão guardar, não vão deixar ninguém ver E eu vou dizer Quem é que vai dizer quem é o seu amigo E vão abrir o papel E vocês vão dizer O meu amigo é o tatarã tatarã E vão lhe entregar o vosso presente Ou seja, vocês entregam ao amigo que tem na mão do nome Ok? O vosso presente Toda a gente percebeu? Mas agora a parte mais importante O mais importante do Natal não é o que nós vamos fazer agora Certo? Porque se não houvesse troca de presentes o jantar era divertido à mesma Certo? O que importa é que nós estávamos aqui reunidos enquanto amigos e filhos Com amigos Exatamente Ok? O presente é uma lembrança para nós levarmos Então, vamos ir buscar os papéis? Sim Primeiro vou buscar os presentes Vou dar a cada um o presente que vocês trouxeram Miguelinho O seu presente que você vai dar Agora temos o presente da Caetana com I, não é? É com I? Não É com E É com I, não é? É com I, não é? Está bem? Só quando eu vos disser quem é que é o teu amigo secreto é que vocês me dizem Posso começar? Sim Sim Então, Diogo, quem é o teu amigo secreto? O Miguel O Miguel? Então vai lá dar o presente Mostra, mostra lá, mostra lá, agora mesmo vou mostrar É o Papaios do Flé Agora é a Caetana, Caetana, quem é o teu amigo secreto? Diz lá quem é o teu amigo Diz a mãe É o Vazaldo Sou eu Então pronto? Vão vocês primeiro É o livro do que? Pimpão É o Pimpão É o Pimpão Agora quer a Juleca, Juleca, quem é o teu amigo secreto? A Caetana Então vai lá entregar um presente à Caetana Eu vou Vamos ver o que é Eu vou É que fixe É para pintar ali mais com o pincel Bela, quem é o teu amigo secreto? A Margarida É a Margarida? Boa Vai lá pra trás É o que, amorzinho? Moxa, agora também eu queria ficar... Eita vida! Eu não tinha isso! Ah, não! Isto é para superar! Isto é para superar! Isto é para superar para fazer desenhos. Rita, quem é o teu amigo? A Matilde! Estava a dar o teu presente a Matilde. Olha, ela foi a única pessoa que vai fazer. Deixa lá ver. Abre lá, amorzinho! A mamãezinha! O que é que tem lá dentro? Vai girar! Eu não sabia o que que era. A mãe não disse lápis. A mãe não disse nada? Não! Gostas? Tem mais! Tem mais? Gostas, minha! E tem lápis! Ai, pessoal! Tem mais! Tem mais coisas! Tem mais coisas? Aham! Olha, eu acho que tem ali o Empire State. Tem mais coisas! Tem mais coisas! Como? Vamos à Daniela! O meu é a Rafaela! O meu é a Rafaela! O meu é a Rafaela! Esse amigo é lá muito secreto! Não importa! Força, porça! Não importa! Já sei ela, mãe! Ah, mas é de giro! Miguel, quem é o teu amigo? É o Diogo! É o Diogo? Já sei! Calhou-o com o outro! Eu gosto de comer! Eu também conseguiste comer! Como é que conseguiste comer, a senhora Tanteira? Olha, nem fala, né? Pronto! Uau, eu acho que é um perfume para não cheirás a chelera! É um perfume para chelera! É um perfume para chelera! Eu gosto de chelera! Ele é uma caneca! Diogo, canta lá assim! Ora suba na caneca! Ora na caneca, suba! O Diabo na caneca! Muda! Muda! Muda de cor! Muda de cor! Muda! Muda! Merece uma grande salva de cake! Uma grande salva de cake! Agora é a Margarida! Santinhos! Quem é que é o teu amigo secreto? Já não se lembra? A Daniela! A Daniela! Ela a mostrou assim! Não podia matar na luz! A mostrou? Só vim no céu! Não vim mais nada! Não vim! Não vim! Não vim! É uma educativa! Calma! 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 É o que Doni? É este que eu lhe dei! Não, eu tirei a minha amiga! Estes lá! Uau! São jogos! Matemática! Quem é amor? É a Laura! É aquela menina ali que está com o chifre da renda! Também calhou uma com a outra! Vai lá dar o teu presente! Sal! 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 Abre lá amorzinho! Para tu veres o que é! Se aquelas coisas fazerem a pulseira... Então amorzinho olha! Como é que é isso? É uma coisa que tens de fazer sempre para cá ajudar os papás! Ah! Tu vais fazer desenhos e formas nestes piquinhos com as cores! Depois passares com o ferro de engomar! Isso vai derreter e vais ficar com esse desenho! Ok? Depois tiras e podes fazer vários! Por isso é que isto vai ser quantos milhares de miçangas! O que é que me deu isto? De nada! Espera! Não tires tudo! Já abriu e tudo! Mostra o que é amor! É um jogo 3D! É um puzzle 3D do Big Ben de Londres! Que sorte! Mostra amor! Gostaste? Abre! Sim! Não importa o que a vizinha cria! Hoje festejámos até quase ser dia! É Natal! Foi tão divertido! E o melhor presente até ficou esquecido! É Natal! Então meninos! Este foi o nosso vídeo do Amigo Secreto! Não lhes esqueçam de deixar o vosso... Lens! Subscrever o que? Não! E até ao próximo vídeo! Um grande... Adeus! É Natal! Dia de festa! Até à meia-noite! Ninguém dorme a cesta! Ho ho ho! É Natal! Dia de festa! Até à meia-noite! Ninguém dorme a cesta! Ho ho ho! Merry Christmas!